O que eu vou comentar aqui com vocês talvez não seja novidade pra ninguém, mas vamos lá, vamos falar sobre isso, já que tudo que é falado sobre Assassin's Creed no Brasil e no mundo, nós trazemos aqui no canal, então sim, mano, vamos falar sim. Galera, ao que parece, a Insider Gaming confirma sem mais sem menos de que, na verdade sem mais sem menos não, né, eles tem suas fontes, mas eles vieram do nada, confirmando agora de pouco, a menos de meia hora atrás, que o gameplay oficial de Assassin's Creed, até então chamado codinome Red, vai aparecer mesmo dia 10 de junho, galera, daqui a um mês, né, exatamente daqui a um mês, no Ubisoft Forward. Eu sei que pra muitos isso não é novidade, porque quem acompanha o canal tá muito bem servido de informação e aqui, graças a Deus, né, e aqui a gente já falou sobre isso, os motivos pelos quais nós acreditamos que o jogo vai sair esse ano, que vai ser mostrado gameplay no Ubisoft Forward e tal, mas até então nós não temos uma confirmação oficial da Ubisoft, porém, cada dia que passa, né, uma nova informação surge e dessa vez, a Insider Gaming, que é nada mais nada menos um dos maiores sites que existem sobre notícias, né, do segmento, e eles estão afirmando agora que sim, eles confirmam, eles usam essa palavra, nós confirmamos que o codinome Red, seu nome real e tudo mais, vai aparecer no Ubisoft Forward. Claro, vamos aguardar a Ubisoft falar a respeito? Beleza, se você quiser, você pode até aguardar, eu não aguardo mais, pra mim isso aí já é uma certeza há um bom tempo e agora essas coisas vêm só corroborando o que a gente vem comentando e apregoando aqui no canal, né. Se você não me conhece, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez e bora lá falar de Assassin's Creed, codinome Red. Inicialmente eu não sabia se faria ou não essa notícia, se eu falaria ou não a respeito desse assunto, porque como eu falei, né, A gente já tem comentado muito sobre essa questão, mas sempre que alguém surge com alguma coisa, eu me sinto no dever de vir aqui e falar pra vocês o que o mundo está comentando sobre a franquia. Hoje não seria diferente. Então vamos lá, vou colocar aqui pra aportuguesar. Embora eles tenham um site em português também agora, eles não levaram essa notícia pra lá ainda. Revelação do gameplay de Assassin's Creed Red chegando no Ubisoft Forward. Era quase uma garantia, mas a Insider Game pode confirmar que Assassin's Creed Red terá sua jogabilidade oficial revelada no Ubisoft Forward deste ano. Falando com fontes, entende-se que os, olha aí, entende-se que os criadores de conteúdo e a imprensa entrarão em contato com este conteúdo durante a semana do Summer Game Fest, que acontece aí, se eu não estiver enganado, dia 10, ah, há um mês, daqui um mês exato, né, dia 7 de junho. Com o embargo de pré-visualização suspenso em 12 de junho. Ou seja, ele está dizendo aqui que influenciadores e a imprensa vai ter contato com esse conteúdo e no dia 12 vai poder falar sobre esse conteúdo. Sendo bem honesto com vocês, eu não faço ideia do que eles estão falando aqui ainda, né. Se nós formos convidados, amém, glória a Deus, vamos lá. A gente sabe que em todos os últimos eventos de lançamento, essas coisas, a Ubisoft Brasil sempre, né, nos convidou e eu agradeço pra nos dar adiantadamente conteúdos pra poder fazer e tudo mais embargados, mas eu confesso pra vocês que até o momento nada sei e sei de nada, realmente. Se acontecer, então dia 12 de junho a gente volta a se falar, mas por hora, nada por aqui. Atualmente, não está claro se o jogo será revelado antes do Ubisoft Forward, porém, onde o jogo recebe... Ah, tá, eles estão querendo dizer que eles não sabem, né, se antes vai ser revelado um trailer cinematográfico e tal. E assim, o nome oficial e pá. Eu vou dar meu espetáculo. Eu acho que se ele não aparecer com trailer cinematográfico no Summer Game Fest, né, se não acontecer isso, é quase certeza que no evento da Microsoft Showcase ele vai aparecer. Eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que no Ubisoft Forward nós teremos o Gameplay, como eles já estão confirmando aqui através das suas fontes. Mas, cinematográfico, trailer cinema, aqueles que a gente adora ver, né, revelando o nome original de Assassin's Creed Red, talvez, na minha opinião, aconteça Summer Game Fest ou Xbox Showcase. A gente viu recentemente a Ubisoft fazendo isso com o Star Wars Outlaws, né, onde, se eu não me engano, foi no Xbox Showcase, eles mostraram o trailer cinematográfico, e aí, logo em seguida, um ou dois dias depois, eles mostraram no Ubisoft Forward o gameplay do negócio todo. Eu acho que vai ser a mesma coisa aqui. O avanço da Ubisoft, ele tá... o avanço... o Ubisoft Forward, ele tá traduzindo aqui no literal, né, está programado pra acontecer no dia 10 de junho. A Insider Game informou com exclusividade em março de 2023 que o jogo deste ano contará com dois assassinos diferentes, uma mulher e um homem. Red contará com o samurai Yasuke da vida real e a assassina chamada... É, não é Yasuke, é Yasuke, né? É assim que fala, Yasuke. E uma assassina chamada Naoe. Naoe? Naoe? Eu acho que é Naoe que vai falar. Ao lado de Red, a franquia... bom, aqui eles estão falando aqui sobre... Ah, tá. Ao lado de Red, a franquia verá o lançamento de Assassin's Creed Infinity, que é o novo centro central... o novo hub, né? Pra todas as coisas de Assassin's Creed, é considerado onde a história dos dias modernos acontece. Como tal, a série irá migrar para um motor unificado denominado Unview Pipeline, que permitirá que o desenvolvimento entre jogos corra mais suavemente e permitirá que a série beneficie visualmente das linhas de iluminação global traçada por raios e geometria virtual. Cara, se Assassin's Creed Codinome Red vai ser bonito ou não... Eu não faço... perdão, vai ser bom ou não, né? Eu não faço ideia, mas bonito... Eu acho que vai. O meu maior medo é o que todos já sabem, né? Expressão facial. Tomara que seja bom. A mudança para Enview Pipeline significou que as equipes também tiveram que revisar completamente tudo na série, incluindo... olha lá o que a gente falou, né? Já aqui no canal. Incluindo animações, sistema de parkour, clima dinâmico e muito mais. Deixa eu ver aqui... Tá, aqui eles estão falando agora aqui sobre... algumas outras informações relacionadas ao próprio futuro, né? da franquia, mas vamos lá, vamos lá. Eu tô... tô bem... vou ser bem... bem franco com vocês, pessoal. Eu não tenho mais dúvida. Eu já fiz, eu acho, que uns 5 vídeos falando sobre esse assunto de... data de lançamento. E... não sei se teremos mais novidades quanto a isso. Mas por hora, os meus pensamentos são os seguintes. Trailer cinematográfico com revelação oficial do nome. Dia 7 ou dia 9 do mês que vem. Xbox Showcase, dia 9. Ou Summer Game Fest, dois dias antes. Gameplay, pra mim já era quase que certo, mas agora com a Informer falando isso, né? Insider Game falando isso, que eles confirmam através de suas fontes que isso vai acontecer, sem dúvida, eles têm fontes fortes e dignas pra poder falar isso. Geralmente, das últimas vezes que eles têm entrado em contato afirmando esse tipo de coisa, todas bateram. Porque... eu não sei o que acontece, mas... Os desenvolvedores desses games entram em contato com os caras pra passar a informação. Então, na minha opinião, é isso aí. Anote essa data. Beleza? Dia 10. Dia 10 do mês que vem. Nós estaremos todos aqui sintonizados pra ver juntos, pela primeira vez, o gameplay de Assassin's Creed, até então, chamado Codename Red. Espero que seja bom. Você tá no hype? Tá ansioso? Tá no mínimo curioso? Porque hypar é complicado. Estar ansioso é complicado, mas eu já estou curioso. É o mais assertivo. Se você está, comenta aí. Vamos aguardar qualquer novidade. Nem que seja coisas que nós já tenhamos falado aqui. Mas se o mundo tá falando, não tenha dúvida que a gente vai voltar a falar aqui também. Então, vamos lá.